Bom dia, Leide. Bom dia a todos os ouvintes aí da SAG. Era esperado, Júlio, que o resultado da inflação no Brasil tivesse essa alta, assim, isso já era esperado, mas essa alta tão considerável, inclusive comparando com as mais altas do mundo? É a partir do momento que nós tivemos um processo de desvalorização cambial muito forte do real em relação ao dólar, a falta de insumos no mercado, principalmente em função do lockdown de 2020, que acabou afetando principalmente áreas muito importantes da atividade econômica, como a da siderurgia, que acaba influenciando na construção civil, acaba influenciando na área de habitação, e os constantes aumentos dos combustíveis, pressionando principalmente o preço da gasolina, preço do óleo diesel, puxando aí o gás de cozinha, e somado a isso, o problema da nossa crise energética, que por mais que já choveu, ainda não atingimos aí 40, 50% dos nossos reservatórios, então isso acabou caminhando para esse processo. A gente não esperava que íamos dobrar a inflação de 2020, mas acabou que realmente essas variantes pesaram muito a formação dos preços no país. O que representa a gente concluir que esse número de inflação está muito acima do que foi previsto como meta pelo Banco Central? Júlio, isso interfere mais na análise que a gente pode fazer sobre a própria atuação do Banco, sobre o que era esperado, ou realmente é uma mudança muito grande entre aquilo que era expectativa no início do ano, quando o Banco Central estabelece essa meta, na verdade essa meta foi estabelecida até em anos anteriores para os anos seguintes, mas vai sendo corrigida. Que tipo de leitura a gente pode fazer nessa questão da meta do Banco Central? Bom, eu acho que a meta foi superestimada tendo em vista os efeitos da própria pandemia no mercado mundial. Quer dizer, nós tivemos aí um processo de queda da atividade econômica em nível global, e isso não deixaria de atingir o país como de fato atingiu. Soma-se a isso o fato do Banco Central, a meu ver, não estar alinhando o combate à inflação como devia, porque nós temos hoje uma inflação de custos, como eu disse, puxada principalmente pela desvalorização do real, a falta de insumos e componentes para poder produzir no Brasil, haja vista que grande parte da nossa produção depende de algum componente importado, então isso aí é público, né? Nossa matriz industrial, ela tem uma dependência forte, principalmente de insumos importados, então na medida que se opta pelo processo de desvalorização cambial, isso tenderia a aumentar os preços, né? Fora isso, nós tivemos já a partir de 2020, final de 2020, um problema em cima do setor de alimentos, né? Havia alguns setores no país que estavam defasados enquanto renda, principalmente na área de produção de grãos, né? E que com o preço das commodities no mercado internacional acabou, de certa forma, estimulando essa saída de produtos para fora. E a falta de um estoque regulador mínimo no governo, isso acabou provocando a alta de produtos que são essenciais na mesa do brasileiro, o próprio arroz, o feijão, o café, o açúcar, enfim, o governo, a meu ver, perdeu um pouco o caminho do combate à inflação. E aí, no final de 2021, meados de 2021, começou a trabalhar em cima da taxa Selic, mas a taxa Selic, ela é uma taxa que tem uma influência maior no consumo. O que nós estamos vendo não é uma inflação de demanda, é uma inflação de consumo, ou seja, de custo. Nós temos um aumento do preço dos produtos na produção, né? E o Banco Central trabalhando como se nós tivéssemos um excesso de consumo. Então, isso tudo acabou criando um ponto de estrangulamento, não só no combate à inflação, que acabou não dando resultado, quanto também no próprio crescimento do produto agregado. Tudo isso contribuiu para que nós obtivéssemos essa taxa de inflação de dois dígitos, né? Que nós não tínhamos desde 2015. Pois é, Júlio Pascoal, economista conosco, analisando os índices de inflação no fechamento de 2021. Muita influência dos combustíveis, claro, e também do transporte por aplicativo. Teve um crescimento de quase 60%, 56% em boa parte do país. E aqui em Goiânia também foi algo que pesou muito. O economista está com a gente para analisar esse cenário. Sileide Alves. Bom dia, Júlio. Obrigada pela sua presença. Bom, um dos grandes... Você listou aí uma série de fatos que contribuíram para que a inflação fosse elevada. E ontem a gente viu aí os países que já confirmaram inflação no mês, no ano passado. E o Brasil ficou numa posição bem acima, assim, de países, dos países que já revelaram os países, pelo menos, com economia mais forte. Num ranking, só com os países considerados pela OCDE, de 44 países, o Brasil ficou em quarto lugar, com a quarta inflação mais alta, perdendo para a Argentina, que terminou o ano com 51% de inflação, a Turquia com 36% e Estônia com 12,1%. Se a gente considerar outros países aí, né, que já divulgaram o Brasil, uma lista maior de países, o Brasil vai estar em décimo terceiro lugar. Considerar países ricos, né, o Brasil também, com economias mais sólidas, o Brasil também perdeu para esses países, países como o Uruguai, que teve 8% de inflação, o México com 7,4%, o Chile com 7,2% e os Estados Unidos com 7%. A minha pergunta é a seguinte, Júlio, por que que o Brasil conseguiu ganhar, né, liderar esse ranking em cenários diferentes aí, em todos eles o Brasil tem a maior inflação? Bom, para mim tem duas situações. Primeiro, a opção errada do ministro Paulo Guedes de estimular a inflação, estimular as exportações, justamente por uma forte desvalorização da morrida. Quer dizer, isso é uma política de curto prazo, às vezes, porque você tem um crescimento interno, estimula as exportações para trazer o recurso que você não tem momentaneamente partindo do mercado interno, você trazer do externo, porque quando o real se desvaloriza em relação ao dólar, isso favorece para exportar. E soma-se a isso o fato dos preços das commodities do mercado externo estarem convidativos, porque nós temos uma economia de mercado, então não dá para poder você dizer para o usineiro que ele tem que produzir açúcar em vez de produzir, tem que produzir etanol em vez de produzir açúcar, se o açúcar tem um preço convidativo no mercado externo. Mas eu acho que teve uma falha grande, principalmente por parte do Ministério da Agricultura, quando desmontou a estrutura da Conab, tendo em vista, dentro da leitura deles, que havia um processo de corrupção, quer dizer, você pode combater a corrupção sem acabar com a instituição. A Conab é um órgão importante do governo, porque ao longo do tempo, ela sempre teve estoques reguladores capazes de segurar, ao longo desses 28 anos de plano real, uma inflação dentro da média, dentro da meta. Então, essa política do Paulo Guedes de estimular a exportação através da desvalorização da moeda nacional frente ao dólar, somado ao problema que a pandemia causou no mundo, em função das paralisações, isso acabou, de certa forma, contribuindo de forma negativamente para o aumento dos preços do país. Porque se nós formos olhar basicamente o que fez com que os combustíveis aumentassem mais de seis vezes no ano, foi justamente a flutuação positiva do dólar em cima do real. Soma-se a isso o fato de desconhecer a questão da crise de oferta, porque ao proporcionar essa valorização do dólar, além de você aumentar o preço internamente, você criou também um ponto de estrangulamento para a flutuação interna, porque o dólar flutua tanto no mercado externo quanto no mercado interno. No mercado interno, o que puxou mais foi o desequilíbrio fiscal. Esse desequilíbrio gerou, de certa forma, uma insegurança, principalmente para aqueles investidores que compram títulos no Brasil, ou aplicam em ativos financeiros, ou em ações, dá possibilidade de um calote no final do ano, justamente em cima daquela posição dos precatórios para bancar o Auxílio Brasil. Então, de um lado, você desvalorizou o dólar para poder exportar, de outro, não teve a cuidade necessária com a questão do equilíbrio fiscal, e soma-se a isso um cenário externo que acabava criando condições para que grande parte dos produtos brasileiros pudessem ser colocados lá fora. Tanto é que, se vocês olharem, o que pesou mais no conto geral da infecção, a parte de transporte, habitação e alimentação e bebidas, os três juntos somam quase 80% da inflação oficial. Então, o peso foi muito forte nisso. Então, acabou, de fato, fazendo com que o país não conseguisse alinhar o índice de inflação dentro da meta ou mesmo que houvesse aí um pouco acima da meta. Acabou dobrando a inflação de 2020 para 2021. Júlio, e como que explica que a inflação de Goiânia tenha sido superior à do Brasil? O país fechou com a inflação de 10,06% e Goiânia fechou com a inflação de 10,31%. Goiânia tem um peso muito forte na economia, em Goiânia é questão de serviços. E Goiânia, tal como o Brasil, o setor de transporte pesou muito. Quer dizer, principalmente essa área de aplicativos. Como você próprio diz, quase 60% de aumento em função dos combustíveis. Como as mercadorias, basicamente, elas são transportadas por caminhões, o peso do frete, em todos os sentidos, ele pesou demais. Tanto na gasolina, quanto para a questão do transporte de aplicativos, quanto na questão da própria movimentação da economia. Porque tanto no Brasil em Goiânia, o peso do mesmo, habitação, transporte e alimentos. A nossa matriz industrial, ela está muito em cima ainda da primeira fase do processo de industrialização. É basicamente alimentos, calçados, indústria, teixo. Nós estamos praticamente vivendo em Goiás o que São Paulo viveu na década de 50. Então, o peso da alimentação e também do setor de serviços, ele reflete muito no aumento dos preços e, consequentemente, no aumento da inflação no final do ano. Acho que isso aí foi um ponto crucial. A gente sabe que o Banco Central tem um papel importante aí no controle, através das políticas macroeconômicas, para controlar a inflação. O presidente do Banco Central fez uma carta na segunda-feira, justificando o fato de a inflação ter ficado no dobro, praticamente o dobro da meta. E eu queria saber o seguinte, na sua opinião, foram falhas insuficientes? Havia mais o que fazer por parte do Banco Central? Eu acho que o Banco Central fez a leitura errada da inflação. Eu tenho batido nessa tecla aí ao longo das minhas entrevistas. Muito embora essa minha equipe é competente, mas a leitura, para mim, está errada. Porque você não combate a inflação de custos com o aumento da taxa CELIC. O que é o aumento da taxa CELIC? Para que as pessoas que estão assistindo entendam, a taxa CELIC, o que é que ela é? Ela remunera os títulos no mercado para poder conter, em parte, o próprio desequilíbrio, ou então, alocar recursos para poder cumprir com as suas obrigações. Só que essa taxa CELIC, quando você aumenta ela, e o aumento foi muito forte, porque nós saímos de 3% para 9,25%, ou seja, mais de 100%, o que acontece? Você comprime a circulação de moeda, diminui a circulação de moeda, e isso automaticamente encarece o crédito, porque o juro sobe. Então, isso prejudica muito, tanto a produção, porque há um caminho melhor a explorar para o setor financeiro, do que propriamente a produção. E você não consegue combater o custo, que é puxado justamente, principalmente, pela variação cambial. E o ponto nevrálgico da inflação de custo é justamente o desequilíbrio fiscal, que gerou a insegurança no mercado e fazia com que o dólar, principalmente, nos primeiros últimos 15 dias do mês, havia uma pressão muito forte para poder adquirir dólar, não só para fazer face às obrigações do país, como aqueles especuladores que, com medo de que acontecesse com eles, a mesma coisa que estava acontecendo, quase que a questão ligada aos precatórios, então, comprava dólar e aplicava em mercado como o americano, que mesmo não tendo uma sociedade como a brasileira, dá uma segurança maior para os investidores e ou especuladores. Então, o Brasil, o Banco Central, tem que diminuir a insegurança que paira no mercado. E essa insegurança, ela virá com a busca pelo equilíbrio fiscal. E se, por um lado, ele diminuiu de 620 bi para 85 bi entre 2020 e 2021, por outro, ao acenar com o calote, teoricamente, dos precatórios, o descumprimento do teto de gastos para poder financiar o auxílio Brasil, ele gerou todo um processo de desconfiança interna que fez com que o dólar continuasse subindo, além das questões do mercado externo. Então, isso pressionou os insumos, pressionou os componentes à matéria-prima. Fora isso, já tinha uma escassez de matéria-prima em função das paralisações que nós tivemos em 2020, e somou tudo isso para dar uma inflação de dois dias. Então, eu acho que o Banco Central, ele não está, vamos dizer assim, dando o remédio certo para combater a doença. Ele está atacando um ponto que ele não consegue reverter a inflação. Então, com isso, 2022 tende também a ser um ano extremamente complicado dentro do processo econômico. Porque a tendência que eu estou vendo do Banco Central, pela carta, porque ele culpa muito das questões do aumento das commodities no mercado externo, mas não faz o dever de casa internamente. Então, eu entendo que a inflação vai continuar persistindo em 2022, e nós vamos continuar comprimindo a base monetária com baixo investimento, aumento do desemprego. Não é um ano para a gente comemorar muito, não. E se essa bendita dessa Ômicron, ela avançar, como ela está avançando em nível internacional, e ela avançar no Brasil, e ela já está em São Paulo, no Rio de Janeiro, isso pode complicar ainda mais, porque vai fazer com que alguns setores tenham que reduzir a própria produção. Então, é uma situação extremamente difícil que nós vamos passar, a gente, em 2022. É, a Ômicron está também em Goiás, né? Nós estamos vendo aí o número de internações, casos novos, crescendo muito. Os dados ainda não estão precisos, mas a gente percebe isso claramente. Até informei mais cedo que ontem a Secretaria de Saúde confirmou 4.620 novos casos em Goiânia, no estado de Goiás ontem, e desde o início da pandemia foram só sete dias que teve registro de mais de 4.500 casos num único dia. Então, ontem, Goiânia viveu um desses casos aí de 4.000, de mais de 4.600. Então, esse cenário já está posto, né? Esse avanço da Covid aí já está contratado. E aí eu te pergunto, você falou agora que tende a ser um ano de 2022 também de inflação, mas o mercado está falando aí numa inflação em torno de 5%, que seria a metade do que foi neste ano de 2021. Então, você não acredita que a inflação vai ficar nesse patamar previsto pelo mercado? Eu acho que ela vai superar a meta novamente. Enquanto o governo, enquanto o Banco Central não fizer o dever de casa de realmente colocar na mesa aquilo que é importante para combater a inflação de custos. O dólar já subiu novamente esse ano. Os combustíveis subiram no final da semana 4,52 e cada alta do combustível ela vai puxar, sem dúvida, o preço do óleo diesel para cima, né? Que tem um impacto muito forte, trazendo gás de cozinha também com preço forte. E a gasolina, ela tem a ver também com muito setor aí da nossa economia. Então, se o dólar continuar flutuando para cima e os combustíveis sendo elevados na proporção que foi o ano passado, dificilmente o governo vai conseguir bater o sentamento. E o Banco Central pressionando o mercado como se nós tivéssemos um consumo exacerbado e nós não temos. Quer dizer, a taxa de desemprego, ela continua na faixa aí de 13% daquelas pessoas que procuraram nos últimos dois anos. Quando a gente joga para quem está desempregado há mais de três anos, a soma dessas duas bate quase 20 milhões de habitantes. Então, assim, as pessoas estão indo às compras comprando o necessário. A exceção do Natal, que deu uma melhoradinha no West, o que é que vende mais? O ar, às vezes, o setor vestuar também experimentou uma alta em função do aumento do preço do algodão, o aumento do preço do couro. Então, assim, eu tiro base para mim. Eu vou comprar apenas aquilo que eu tenho necessidade. E, assim, as pessoas estão fazendo da mesma forma. Então, você aplicar uma medida para combater uma inflação que está impactando negativamente no custo, você entender que isso tem um consumo maior, eu acho que, enquanto o Banco Central não admitir esse erro, nós vamos continuar tendo problemas sérios. E aí, sofre quem? Sofre quem ganha menos, porque quem ganha menos compromete mais de 50% do salário. O transporte tem um peso forte nisso aí. As pessoas necessitam, principalmente, o transporte coletivo, seja ele de ônibus ou mesmo os aplicativos. Então, isso tende a continuar subindo. Em linhas gerais, se lhe, nós estamos dando o remédio errado para a doença. Enquanto não acertar o remédio, nós vamos continuar tendo esses problemas. E o Banco Central, ele lança que é possível ter uma inflação aí na faixa 5%, porque se ele admitir que ela pode subir, ainda fica pior ainda. Então, assim, ele trabalha com... Ele diminui o impacto para, justamente, depois dizer que você tem um problema de ordem internacional. Mas eu acho que está havendo um erro forte dentro do diagnóstico do que é que realmente está fazendo com que a inflação aumente. Rubens? Júlio, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, pela ajuda aqui para analisar este momento. Abraço para você. Um bom ano em meio a essa perspectiva. Um bom ano e um bom dia, Júlio. Obrigado. Eu quero agradecer essa oportunidade. É sempre um prazer falar com vocês. Grande abraço a todos. Obrigado, Júlio Pascoal, economista, conversando com a gente aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Destaques à íntegra dessa entrevista acerca aí, né, dessa situação do Brasil ter uma das mais altas inflações no mundo. Você confere no nosso portal, sagresonline.com.br. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações, inclusive...